E aí pessoal, Paulo Calef concedeu uma entrevista e nós tiramos alguns pontos aqui pra discutir de finanças a reforços e também o momento do Grêmio. Vamos conversar sobre isso? Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Paulo Calef, o homem do futebol do Grêmio, conversou com a Keke no Tete a Tete, um conteúdo que ela faz muito querido. A Keke é uma pessoa muito querida, a gente gosta muito dela. E ela teve uma oportunidade aí de conversar com o Paulo Calef. E nessa conversa toda, ele revelou uma série de situações que merecem muito a nossa ponderação aqui. Porque desde a parte financeira, que é importante, até também os reforços que o Grêmio coloca. E cada vez mais a gente precisa unir uma a outra. O Grêmio precisava fazer esses investimentos. O Grêmio precisava se endividar. Agora, o Grêmio precisa equacionar pra se manter em voo de cruzeiro. Não adianta contratar e não pagar. Isso não adianta. O Grêmio tem que contratar, o Grêmio tem que pagar, pra ter essa solidez que está tendo nesse momento, com tudo em dia. E o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, sabe dessa responsabilidade, conhece o Grêmio há muito tempo, sabe o que é não pagar. Então é algo fundamental. Por isso, me parece que cada vez mais o assunto dinheiro tem entrado na rotina dos homens do futebol. Olha o que ele diz sobre isso. O momento econômico não é favorável. Quando perguntado sobre não conseguir cumprir os vencimentos de maio. Mas, Kalefe refere que o presidente e o CEO trabalham em todos os sentidos para equalizar e manter tudo certinho. Ou seja, ele confirma dificuldades do Grêmio pros próximos meses. Algo que a gente já vem tocando aqui como um ponto importante. Ele disse ainda na linha de finanças, mas na parte de receitas, ele disse que o Grêmio já está acumulando 2 milhões e meio com o incremento dos novos sócios. Então o Grêmio tem um faturamento 2 milhões e meio maior por mês em razão dos novos sócios. O que é muito importante. E aqui uma curiosidade que eu já tinha levantado, e que depois eu vou buscar mais informações, que ele disse que no domingo a loja do Grêmio faturou mais do que em fevereiro de 22. No Grenal, no domingo, o faturamento do Grêmio na loja Grêmio Mania, a loja da Arena, foi maior do que o mês de fevereiro de 22. Eu vou atrás dessa informação depois com números, com detalhes, mas é muito legal isso. Ele já entrando na linha das finanças e da importância disso. Deixando claro que, mesmo no futebol, o Paulo Calef também está integrado com todos os departamentos do Grêmio. Sobre contratações, sobre reforços, olha o que ele disse e acho interessante o que ele falou. Depois das contratações, agora estamos trabalhando no processo de liberações. Ou seja, o Grêmio trabalha agora para liberar jogadores. Mesmo que jogadores que o Renato queira ficar, o Grêmio, de alguma maneira, parece tentar liberar. E a gente fala sempre dos três. Do Lucas Silva, do Thiago Santos e, claro, do Diogo Barbosa, que são os três jogadores mais caros de um processo ainda anterior. Sempre dizendo, né, às vezes a gente esquece, quem contratou o Lucas Silva foi o Alberto Guerra. Então ele sabe o valor e ele sabe. Não adianta agora dizer que é caro, porque quem contratou foi o Duda Creff e o Alberto Guerra, que eram os homens do futebol quando o Lucas Silva foi contratado. Calma lá também, sabe? Está tudo maravilhoso, mas a vida tem espelho. O Kalefe revelou que as situações não são tão simples, que existem construção de acordos que precisam ter cuidado. Reiterou que não é fácil e não dá para fazer no calor do momento. Eu só acho que está demorando muito. Mas eu entendo o que a gente pode imaginar como negociação. Aí mandar embora por mandar e ficar pagando salário todo o Grêmio não quer e tal. Isso é uma coisa. Sobre a importância de cada jogador, ele colocou que o campeonato gaúcho serve para ver o potencial de cada jogador. Segundo ele, abre aspas, estamos fazendo uma análise bem criteriosa, especialmente pelo bom momento do time. Falou que não querem cometer o erro de entender que o time e o elenco estão prontos só porque o time está bem. Muito boa essa frase e muito boa análise do Kalefe. Muito boa. Porque às vezes o melhor momento tu te joga. E não é isso que está em jogo aqui. Não é isso que está em jogo aqui. Então muito interessante é essa avaliação. Lembrando, hein? Esse vídeo é para Quitaboletos. Quitaboletos para esse vídeo, para você dar uma juntada nos boletos aí, faz o cadastro no Quitaboletos e você vai ter o pagamento dessas contas, podendo parcelar em até três cartões de crédito. se você está precisando fazer um pix, não juntou o dinheiro, fala com a Quitaboletos. Aqui tem toda a descrição para você não ficar no vermelho. Converse com a Quitaboletos e resolva. Converse e resolva. Voltando. A gente tem, dentro dessa linha do Kalefe, dentro dessa linha do Kalefe, um desejo dele. Um desejo dele. E a Keck pergunta para ele no final sobre qual campeonato ele quer ganhar e ele claramente diz que é o Brasileirão. O Grêmio vai focar muito no Brasileirão. Muito no Brasileirão. E o Grêmio já sabe as suas limitações de ordem financeira. Para mim essa entrevista é muito explicativa. Muito explicativa. Quando tu junta tudo, tu vê, opa, tem um bom trabalho no início. Beleza. Vamos ter que trabalhar para pagar as contas. Não está fácil. Beleza. O que dá para contratar? Cara, vai ser muito difícil contratar a partir de agora se não liberar. Esse caminho é um caminho que me parece pronto e definitivo aqui. Pronto e definitivo aqui. E isso, convenhamos, é fundamental para o crescimento do clube. Porque, repetindo, sem pagar não adianta. Comprar por comprar, sem pagar não adianta. Então, esse é o ponto, para mim, principal aqui do que nós estamos fazendo. E eu acho que, realmente, Kalef está no caminho certo. Guerra está no caminho certo. Vamos torcer que o Grêmio consiga ir, ou através do dinheiro da Libra, ou através de alguma outra ação, ou com muito mérito nessas coisas, ou com alguma possibilidade de venda, cumprir esses compromissos. Tem que cumprir os compromissos. Agora me parece que o grande objetivo do Grêmio é esse. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.